Celulares considerados irregulares são aqueles que não oferecem qualidade e segurança exigidas pela regulamentação brasileira. São aparelhos sem certificação que podem colocar em risco os usuários e a própria rede de telefonia. De setembro até agora, cerca de 100 mil celulares desse tipo foram bloqueados no Distrito Federal e em Goiás. Agora, a partir do próximo sábado, os aparelhos irregulares também serão bloqueados nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. A medida também alcança aparelhos que tiveram o e-mail adulterado, um código composto por 15 números utilizado internacionalmente, que permite identificar a marca e o modelo do aparelho. Como é que você pode encontrar esse número único, que é como se fosse o CPF do celular? Você tem normalmente no verso dele, ali perto da bateria, na própria caixa, na nota fiscal, ou então diretamente no aparelho, digitando o asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Aí com base nesse número único, a gente compara com algumas bases de referência para saber se o terminal é regular ou não. A adulteração do e-mail acontece em casos de roubo para que o aparelho volte ao mercado funcionando normalmente. Foi o que aconteceu com o INE, em Brasília, que teve de entregar a uma delegacia um aparelho celular que havia acabado de comprar. Foi mais ou menos dia 9 de fevereiro que eu comprei um celular, o dono da loja me deu a nota fiscal, tudo direitinho, e não dava para parecer que era celular roubado. Saí da loja, tudo certo, depois foi mais ou menos em outubro, o dono do celular, ele acabou rastreando. E aí o agente máximo, lá da delegacia do centro da Ceilândia, acabou me dando intimação pelo WhatsApp. Mas atenção! Antes do bloqueio ser realizado, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, avisa os usuários por meio de mensagens. Estas mensagens são encaminhadas com 75, 50 e 25 dias antes do bloqueio e na véspera também. Desta forma, o cliente tem tempo para procurar os seus direitos de consumidor com a empresa ou a pessoa de quem comprou o aparelho. De forma geral, não tem como regularizar esse equipamento, porque, como eu falei, é um terminal que veio de roubo, que foi adulterado, ou então que não respeita as regras de segurança do usuário. Qual que é a orientação? É que busque quem fez a venda desse equipamento, que é um equipamento com vício, né? Aí o CDC, nesse caso, ampara esse usuário e ele tem o direito de ou obter um equipamento que seja regular, de acordo com a legislação brasileira, ou obter o ressarcimento do valor. Então, vamos lá.